Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma clássica quiche lorraine, que é assim, uma torta francesa com recheio de bacon, um creminho assim, super fluffy, uma coisa maravilhosa. Meu nome é Naná Monteiro, eu sou designer e cozinheira, e é aquele tipo de pessoa que adora fazer um milhão de coisas diferentes. Nesse novo projeto eu quero mostrar que é possível viajar o mundo inteiro através da comida sem precisar sair de casa. Uma coisa muito interessante é que apesar da quiche ser um prato clássico da culinária francesa, ela tem origem alemã. Olha só que interessante, ela foi criada na região da Alsácia-Lorena, que é uma região de fronteira da França e da Alemanha, e que sofreu vários conflitos ao longo do tempo, mas hoje em dia é dominada pela França. A palavra quiche vem da palavra cushion, que na verdade significa cake ou torta, e era feita com massa de pão, um creme de leite e bacon. Pra fazer essa receita a gente vai começar preparando a pâte brisée, porque ela tem que ficar um tempo na geladeira. O ideal é que ela fique assim umas 12 horas na geladeira, mas se você só tiver assim uns 30 minutos não tem problema, vai dar certo, eu testei, vai ficar ótimo do mesmo jeito, pode fazer, tá certo? Em uma tigela eu vou juntar a farinha de trigo, a manteiga e o sal, e eu vou misturar bem até obter uma textura levemente arenosa, mas eu vou deixar alguns pedaços de manteiga ainda aparecendo na massa. Em seguida eu vou adicionar o ovo, e vou adicionar algumas colheradas de água gelada só pra dar o ponto certo da massa. E vou juntar todos os ingredientes, até tudo se unir bem, mas sem sovar. Essa é uma massa que não deve ser sovada, você não deve trabalhar muito a massa. Você só vai trabalhar ela com os dedos, até tudo se unir, deixando os pedaços aparentes de manteiga. Depois é só embrulhar em plástico filme e levar pra geladeira pra descansar entre 30 minutos, se você não tiver nenhum tempo, mas se você puder deixar mais tempo, até 12 horas ela pode ficar na geladeira. Enquanto a massa descansa, a gente vai preparar o recheio. Vou cortar o bacon em cubinhos, não muito grandes, mas também não muito pequenos, e vou fritar numa frigideira bem quente, não precisa adicionar óleo, até ele ficar bem crocante. E depois eu vou deixar escorrendo pra ficar bem sequinho, e vou reservar. Pra preparar o creme, vou pegar uma tigela, vou adicionar o creme de leite, o leite, os ovos e as gemas. Vou temperar com sal e um pouquinho de noz moscada ralada na hora, e vou misturar bem com o fuê, até tudo ficar homogêneo, mas não precisa bater muito, tá certo? Passou o tempo de descanso da massa, a gente vai tirar a massa da geladeira, e com a ajuda de um rolo e uma superfície um pouco enfarinhada, a gente vai abrir ela até ficar bem fininha. Depois colocar na forma escolhida, e com os dedos, vim apertando levemente dos lados, até ela ficar bem certinha em toda a forma, e vão tirar o excesso com uma faquinha nas laterais. É muito importante a gente pegar um garfo e furar bem o fundo da quiche, que é pra ela, na hora de assar, o fundo não inflar e subir. Agora é só distribuir o bacon no fundo da torta, cobrir tudo com o creme até a borda, e levar pro forno pré-aquecido, pra assar assim por uns 40 minutos mais ou menos, ou até ela ficar bem douradinha. A hora que você tirar ela do forno, vai parecer que ela tá muito mole, que não deu certo, mas deu certo. A hora que você partir uma fatia, você vai ver, vai parecer uma nuvenzinha, um creme feito de nuvem, uma mousse, uma coisa deliciosa. O amanteigado da massa e o crocante, e aquele contraste do bacon bem salgado, tudo isso é uma perfeição da natureza. Lembrando que a receita completa, com todas as medidas, tá lá no meu blog, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você acessar. E se você fizer, por favor, me conta como ficou, que eu vou adorar saber qual foi o resultado, tá certo? Gente, é isso a receita de hoje. Semana que vem tem mais receita francesa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá certo? Vamos pra cozinha, porque é isso que importa aqui no meu canal, é isso que é a mensagem que eu quero passar. Esse é o maior objetivo mesmo do canal, é incentivar as pessoas a irem pra cozinha. Então agora é todo o vídeo no final, vou encher o saco. E aí, já foi pra cozinha? Já foi pra cozinha? Vai pra cozinha! Cozinhar é muito bom, muito, muito bom. E se você teve uma experiência ruim na cozinha, não deixe de te abalar, porque isso foi só uma experiência. É um hobby maravilhoso, maravilhoso e tem o plus de melhorar a sua saúde, vai te dar, vai te deixar feliz, você pode controlar melhor o que você come e, consequentemente, você vai ter uma saúde melhor se você pensar, não comendo quiche Lorraine todo dia, mas com certeza a quiche Lorraine que você fizer em casa vai ser muito melhor que qualquer empadinha, tortinha ou quiche que você compra por aí, com aquela massa toda molenga, um recheio horroroso de origem duvidosa. Faça em casa que vai ser muito melhor. Tá certo, gente? Tô aqui falando, 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 depois eu quero ver na hora de agitar o que que eu vou fazer. Eu tô falando meio rápido também. Espero que vocês entendam tudo o que eu estou dizendo. Um beijo! Tchau, tchau, até semana que vem! Tchau, tchau!